A Federação Norte Rio Grande do Futebol reuniu dirigentes e imprensa para anunciar um título de capitalização popular com o objetivo de gerar receitas exclusivamente para o futebol potiguar. Alain Oliveira, que está à frente do marketing do projeto, contou as vantagens que o produto poderá trazer para o Estado e principalmente para os torcedores. Então a gente espera da aceitação do torcedor, o torcedor que comprar a cartela no preço extremamente especial ele vai poder fortalecer o futebol. A Federação é a entidade que é beneficiária no processo e a gente espera que o torcedor participe porque isso vai fortalecer o campeonato, vai garantir estrutura, isso com certeza também vai ajudar os clubes. O presidente da Federação, José Ivanildo, também comentou sobre as vantagens do título para o futebol potiguar. Sem dúvida isso é uma possibilidade que nós vamos ter de poder buscar recursos para reinvestir no futebol. Principalmente nos clubes do interior e nas bases. Nós temos reconhecimento das dificuldades que temos do poder público em geral e a alternativa é o que a Federação está fazendo. Ela ainda falou sobre a parceria da FNF com uma grande emissora de TV para as transmissões dos Jogos do Campeonato Potiguar. A TV Interativa fez uma grande proposta, está sendo totalmente ampliada, mas nós temos um contrato até 2014 com a TV União. E o que a Federação torce é que reconheça a história da TV União e se faça uma grande parceria local e nacional em favor do nosso futebol.